Me algemou e pronto, mano. Eu falei, qual é, mano? Não fiz nada dele, não sei o que, de deboche. O cara, tipo assim, usando a força superior dele, que ele é a polícia, pra fazer isso, mano. Tipo, eu não tô bolado com ninguém, bater cabeça ou não, sou o cara, tá ligado? Não gosta de nós, todo mundo sabe, mano. É que fica nessa palhaçada comigo aí, com a nossa rapaziada. Mas tá suave, mano. Obrigado aí pela compreensão, mano. Não, demorou. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi assim se resolve aí. Ó o sangue aí, galera, da Corey. Ô, Fefe. Oi. O 18 vai conversar, viu? Tá. Só não sei onde é que ele tá. Ele foi pra casa pegar arma e trocar de...